Olá, meu nome é Santina Castro, meu nome é Miki Pastel e a Rela Parroquia Santo Antônio Balibó, onde participo de agradecimento da comemoração de tragédia Balibó 5 para Alahat Nouru Resiném. Um agradecimento para a jornalista na Inima Nebem Akmati, que é um tiro na zona russa militar invasor indonesia e a Loura Sanur Resiném. Um agradecimento para a Rela Parroquia Santo Antônio Balibó, onde participo de agradecimento de agradecimento da jornalista na Inima Nebem Akmati. Não. Enquanto, seguirá o sorco. Enquanto, agradecidos ao estudian André Parraquia Antônio 의agty Weisberg. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL